O Recife é a mais antiga capital brasileira com 469 anos. A população está próxima de 1 milhão e meio de habitantes. Mas se considerarmos toda a região metropolitana, esse número sobe para 3 milhões e meio de pessoas. E assim como todas as grandes cidades brasileiras, o Recife também sofre com o aumento preocupante da violência e da miséria. A população está próxima de 1 milhão e meio de habitantes. A quem deseje um pouco mais, fazer percussão a vida inteira. Lailson é um deles, aos 10 anos, é fascinado pelos batuques. O que você já aprendeu aqui? Muito de toque. Você já consegue tocar sozinho? Consigo. É difícil? Não. José Hildo também achou fácil aprender música. Grupo de percussão há 2 anos. Você já gostava de música antes? Já. Mas só que eu não podia porque aqui não tem nenhum curso. Já que o projeto abriu vaga, eu peguei e vim para o projeto porque eu gostava de tocar. Descobriu que pode ser um bom músico? É, quem sabe daqui a alguns tempos. Posso até dar aula a outros meninos daqui de perto também, né? Ajudar, porque muita gente aqui precisa. E agora você descobriu que você pode ser um bom músico? Sim. Posso. Tem vontade de seguir a profissão? Tem. Se esses meninos não estivessem aqui agora estudando música, você acha que eles estariam onde e fazendo o quê? Poderia até estar aí matando, roubando, poderia estar até pegando o que não é seu por aí, né? Entrando no ônibus como está o dia a dia, a violência aqui no bairro mesmo. O pequeno Lailson já descobriu os efeitos da música no ritmo normal da vida. Mudou alguma coisa? Fiquei mais estudioso. A idade mínima para entrar neste grupo de percussão é 5 anos de idade, que é o período suficiente para a criança conseguir segurar o instrumento e ainda ter uma perfeita coordenação motora. E os instrumentos aqui neste grupo de percussão são um detalhe interessante dentro do conjunto. Eles não servem apenas para emitir o som. Eles são também uma ferramenta de ensino para a cidadania a essas crianças e adolescentes. Tambores de plástico e latas velhas. A percussão não tem preconceito. O que importa é emitir som em meio a boas lições de vida. A gente adapta os ritmos a esses instrumentos, porque é até mesmo uma forma de você estar reciclando a natureza, porque esses instrumentos aí estão escritos nele e não reutilizar essa embalagem. O único meio que a gente encontrou para reutilizar essas embalagens, esses instrumentos, é justamente tocando. Eles tiram uma sonoridade diferente dos instrumentos mais convencionais. Tem uma parte também de cidadania, a parte de até mesmo evangelização dos meninos, para eles conhecerem até mesmo a palavra de Deus. A gente tem um momento com eles, assiste DVDs também. Tem um processo de cidadania também, de não jogar o lixo no chão. Apesar de ser meio complicado, porque são tarefas assim, que não é só eu que tenho que realizar, mas a família também. Eu, enquanto educador, tenho que incentivar eles, né? E já vi alguns resultados que chegam para mim. E aí, Tiago, eu vi a minha mãe jogando lixo lá em casa e disse Ah, mãe, não é para você jogar não, porque o professor disse que não era para jogar. Então, eu achei interessante, não é surpreendente. Eu vi que ele está aprendendo. Se você não pudesse estar aqui com seus colegas, aprendendo música, você ia sentir falta? Ia. Muito ou pouco? Muito. É bom ficar aqui? É. É bom. Quantas vezes por semana você vem para a escola? Para cá? É, segunda e sexta. É melhor vir para cá do que ficar em casa assistindo televisão ou brincando na rua? É. É melhor. Entre um atuque e outro, o despertar da vida. O professor está ali ao lado, comandando e ditando o ritmo. Mas estes alunos são movidos a algo mais. Eles tiram o ânimo da esperança. Dificuldades vão ter muitas na vida, mas eu sou um exemplo assim de que estou aqui e venci. Consegui, lutei, 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 mas estou aqui e venci. Os gigantes se levantam a cada dia, a todo momento, nos tentando destruir, nos gestos e no olhar. Buscando nos tragar, ou tão somente acovadar, sem espada ou canhão. Porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão.